Olá, criançada! Professor Rafael, União Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma atividade hoje, uma atividade de exercício, força muscular, condicionamento, ludicidade, brincadeira. O que nós vamos precisar para a nossa atividade hoje? Uma bola, pode ser uma bola de plástico, uma bola de papel, uma bola de meia, um travesseiro, um ursinho de pelúcia, qualquer objeto que sirva para você equilibrar o seu corpo. Hoje iremos fazer a corrida do caranguejo. Não é aquela corrida do caranguejo fazendo um movimentinho. Não, nós temos que usar o nosso corpo. Você vai ficar no chão, apoiado pelas duas mãos e os dois pés, andando um bom caranguejo e fazendo força e exercício. Tá certo, crianças? Começando a nossa aula falando sobre a palavra respeito e educação, respeito com os pais responsáveis e mais velhos, educação para todos. Já vivemos em um mundo difícil, momentos difíceis. Nada melhor do que termos educação com o próximo para podermos fazer um ambiente melhor, tá joia? Vou preparar a aula aqui, vou chamar as minhas ajudantes, já volto com vocês. Pessoal, estamos de volta aqui, vamos realizar a atividade, nossa corrida do caranguejo. As meninas já estão sentadas aqui com a rolinha. Intuito da atividade, fazer exercício, fazer força, equilíbrio, prestando atenção. Por que equilíbrio e prestar atenção? Você vai colocar a bola no colo, aí você vai usar o braço como força, a perna como apoio e você tem que ir andando. Opa, a bola caiu? Para, conserta e começa de novo. A bola caiu duas vezes, você estava perto, tem que pegar a bola e voltar aqui. Então nós vamos fazer de frente, descansar e fazer de costas. Então você tem que ter equilíbrio e prestar atenção no movimento da força, tá bom? Ah, professor, em casa eu estou sozinho. Faça o trabalho de força. Em casa nós estamos em dois, três, põe papai para fazer com você, judia dele. Faz com a disputa quem vai conseguir correr mais de caranguejo, tá joia? Vamos lá, meninas? Atenção, um, dois, três e já! Corrida no caranguejo! Opa, 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 opa! Maravilha! Aê, vamos esperar a nossa caranguejinha? Ótimo, fez equilíbrio, ninguém perdeu a bola. Agora nós vamos voltar de costas, vai ser difícil, hein? É, agora você não olha para trás, você segura a bola equilibrando, um, dois, três e já! De costas é mais difícil! Vai! Vai, professor! Tá, fica difícil! Vai ter uma caranguejinha atrás de mim, rápido! Meu Deus do céu! Cadê? Tibu! Vamos lá, princesa! É isso mesmo, mantendo o equilíbrio, o trabalho de força, ótimo, ótimo, ótimo! Maravilha! Pessoal, perceberam que é uma atividade que vai ser muito fácil, muito simples, só que você tem que trabalhar além da coordenação e do equilíbrio, trabalhe de força, você vai usar o seu corpo para fazer força. Professor, fiz muito fácil, legal! Lembra que eu falei lá na aula passada, você pode dificultar? Faz um trajeto, onde você vai ter que andar e fazer um movimento em círculo, você vai dificultar mais ainda. Então, tudo isso daqui é uma base de atividade para você realizar na sua casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, assistam, dê um retorno, professor! O seu retorno é muito importante para o meu trabalho, os nossos professores têm aulas maravilhosas, vamos assistir a aula dos nossos professores também, tá certo, crianças? Protejam-se, usem máscara, vamos passar o alquim na mão, vamos tomar cuidado, quero ver todos praticando atividade em casa, exercício físico para manter o corpo ativo, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, um super abraço! Tchau! Tchau! Tchau!